Parofa de soja texturizada Um copo de soja Um copo de óleo Alho a gosto Deixa ele pegar uma cozinha Joga a soja E vai mexendo Também vou jogar aqui a cebola Misturar Para dar uma fritura Tempiro a gosto Também vou colocar aqui cenoura Para dar um sabor mais especial Também pode colocar Manteiga ou margarina Uma colher Quando ela começa a sair Borbulhar Da que ela Fica borbulhando Aí está na hora De colocar A farinha Porque já está mais ou menos Próximo do ponto Então agora vou colocar a farinha Essa farinha aqui É farinha de beiju Mexer Mexer Vai dar uma cor bonita Colocar Colocar uma vasilha Deu essa vasilha cheia Acompanhada com arroz Carne Linguiça Fica muito bom E uma salada Para complementar Cada um tem o seu gosto O seu jeito E se quiser Uma cervejinha Para complementar Melhor ainda Uma A A A A A A